Flexibilidade procedimental. O que isso significa? Como que é aplicado? Qual o fundamento? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como o vídeo de hoje em que eu falo sobre a tal flexibilidade procedimental. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre a tal flexibilidade procedimental. Aquela ideia de que o magistrado poderia flexibilizar os procedimentos a fim de proporcionar soluções mais adequadas para os casos concretos aí, sob sua análise e tudo mais, tá certo? Veja, tem muita gente que vai defender uma ampla possibilidade de flexibilização procedimental e tudo mais, e a ideia de que hoje isso está previsto na lei e tal, e até por isso é sempre importante a gente voltar para o texto da lei, o que é geralmente referido aí como o fundamento para tal flexibilidade procedimental, para essa tal possibilidade de juiz adaptar os procedimentos, fundamento, essas peculiaridades aí de cada caso, esse fundamento geralmente é apontado lá no inciso sexto do artigo 139 do Código de Processo Civil, artigo 139 que trata de incumbências do magistrado, então lá, dever de tratamento isonômico entre as partes, de promover sempre que possível a autocomposição, a tal da atipicidade de medidas executivas, esse tipo de coisa, e lá também no inciso sexto desse artigo 139 que trata de incumbências do magistrado, essa ideia aí de flexibilidade procedimental, inciso sexto, que deve ser conjugado com o parágrafo único, vamos dar uma lidinha aqui nesses dispositivos para daí a gente conseguir pontuar as coisas, o capte do 139, o juiz dirigirá o processo processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, inciso sexto, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito, então vejam, há uma preocupação com a efetividade da tutela do direito, a efetividade da própria jurisdição, mas a gente precisa lembrar aqui de algumas coisas, primeiro, no capte, o juiz dirige o processo conforme as disposições do código, jurídico, ah, mas o artigo 139 está falando da possibilidade de adaptações, é verdade, mas a gente precisa atentar para os limites da primeira parte desse inciso sexto, o que o juiz pode fazer? Ele pode dilatar os prazos processuais e ele pode alterar a ordem de produção dos meios de prova, o que mais, o professor, segundo a primeira parte do inciso sexto do artigo 139, é isso, quanto se aponta o inciso sexto do artigo 139 como fundamento de possibilidade da flexibilização dos procedimentos, ora, o que está no texto normativo, é isso, a possibilidade de dilatar prazos processuais, de alterar a ordem de produção dos meios de prova, vale lembrar ainda do parágrafo único que vai dizer, olha, vamos ler aqui para não restar dúvida, a dilação de prazos prevista no inciso sexto somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular, então vejam, o que o juiz pode fazer com base, com fundamento nesse inciso sexto do artigo 139, dentro dos limites do caput, levado em conta também o parágrafo único, ele pode dilatar prazos processuais, ele pode, de acordo com as peculiaridades do caso, e tratando as partes de maneira isonômica, porque ele precisa garantir vigência ao inciso primeiro do artigo 139 também, ele pode dilatar prazos processuais antes do prazo estar vencido, ele não pode depois que o prazo venceu, uma parte não conseguiu atender, ah, coitadinha, não deu certo e tal, então eu vou considerar o que vier depois, não vou aplicar a preclusão, porque o código vai dizer que a preclusão é aí uma consequência automática, que não depende de notificação, interpelação, não nada disso, se aplicar o procedimento de acordo com as disposições do código, o que está no caput do artigo 139, então pode dilatar os prazos processuais antes do vencimento do prazo, e isso para adaptar as circunstâncias do próprio caso concreto, quando necessário, é necessário, veja lá, de repente, duas partes aí em condição de excessiva dificuldade, por qualquer motivo próprio daquele processo de excessiva vulnerabilidade, o juiz pode dilatar os prazos processuais antes de vencido o prazo, e a outra coisa que o juiz pode fazer é alterar a ordem de produção dos meios de prova, e isso dentro do próprio processo, independentemente da utilização lá do procedimento de produção antecipada da prova, regulado lá pelos artigos 381 a 383 do próprio código de processo civil, eu atuei em um caso em que foi aplicada essa disposição do inciso 6 do artigo 139 aqui, de maneira bastante interessante, tinha havido abalo à estrutura de um muro, e esse muro estava meio pendurado assim, com base um pouco nas ferragens e tudo, mas estava correndo risco visualmente, pelo menos aparentava que corria o risco de cair, se caísse causaria ainda maiores prejuízos e tudo mais, o proprietário do fundo, do muro, dizia que a responsabilidade era do proprietário do terreno confrontante do fundo ali, do terreno que fazia divisa aos fundos, propôs uma ação, pedia lá tutelas antecipadas de bloqueios e tudo mais, o juiz designou uma audiência de justificação prévia, para verificar aí a presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, na audiência ele não se convenceu dos requisitos autorizadores das tutelas de urgência, mas consultou informalmente as partes e resolveu que era uma boa medida, como de fato no caso parece que era mesmo, e veja que no caso eu advogava para o réu até, mas era uma boa medida, dentro do procedimento, antecipar a produção da prova pericial, para que pudesse depois ser desfeito o muro lá, e de qualquer forma, para que não houvesse prejuízo para o autor, para que pudesse efetivamente ser feita a prova, o ônus aí de prova de fato, suposto fato constitutivo do direito do autor era do próprio autor, autor, garantindo ao réu também a possibilidade de participação na produção dessa prova. E aqui está um detalhe muito interessante, veja, o juiz pode dilatar os prazos processuais na forma, na medida, nos limites do inciso VI do artigo 139 do Código de Processo Civil, conjugado com o parágrafo único do próprio artigo 139, o juiz pode alterar a ordem de produção dos meios de prova nas circunstâncias e nos limites do inciso VI do artigo 139 do Código de Processo Civil, elevando em conta ainda, evidentemente, o inciso 55 do artigo V da Constituição Federal, ou seja, isso não pode implicar prejuízo à possibilidade efetiva de exercício do contraditório, um prejuízo à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, porque isso é garantia fundamental, cordial, do processo que está garantida, de novo, no inciso 55 do artigo V da Constituição Federal. Então, o juiz pode flexibilizar o procedimento? Ele pode, segundo aquilo que é apontado em geral como fundamento no texto normativo, que é o inciso VI do artigo 139, para dilatar prazos processuais, antes do prazo ter transcorrido completamente, para alterar a ordem de produção dos meios de prova, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, para garantir maior efetividade à jurisdição, de toda forma, sob as luzes daquilo que determina o texto constitucional, ou seja, com respeito à efetiva possibilidade de exercício do contraditório e também à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, está certo? Eu queria te convidar a contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz, por que é que você chegou aqui ao vídeo, por favor, até para que a gente possa interagir um pouco, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu trato das tais medidas executivas atípicas. E também queria te convidar, por favor, até porque é muito importante para a gente, que você se inscreva aqui no canal, clique no sininho, dê o seu joinha para este vídeo e compartilhe ele com outras pessoas aí, para que ele possa ser interessante, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau, até mais!